vídeo novo se iniciando, Toguro na área, bom dia rapaziada, mais um dia aí sobrevivendo, mais um dia aí de coronavírus, minha rua parada, os pedreiros estão trabalhando ali na obra, não sei se vocês repararam, mas a casa do lado estava sendo usada para colocar, estocar areia, estocar bloco, e eu tinha falado para o meu vizinho, vizinho, libera seu espaço, quando você precisar de alguma coisa, você conta comigo, e ele falou, então tranquilo, e em troca eu dei um portão para ele, né, portão 5 conto eu acho, na realidade, né, eu acho não, foi 5 mil, e vou ajudar a fazer a laje dele, o gasto total, cotamos já isso, então já estava previsto no orçamento da casa, né, então o portão já está ali, ó, olha lá, o portãozão que colocamos, então vamos lá ver como é que está, fideliza no like, fideliza no comentário, e é isso galera, um ajudando o outro, sabe, é um puta trabalho que eu dei para o meu vizinho, sabe, uma puta dor de cabeça, e nada mais justo, né, do que um ajudar o outro, então eu tento ajudar todos os meus vizinhos, sabe, ao contrário da minha mãe, minha mãe era poucas ideias com os vizinhos, sabe, mas eu não, eu dou total atenção para os meus vizinhos, desde os vizinhos da frente, os vizinhos do lado, né, porque eu moro na quebrada, tá ligado, então a quebrada é isso, é um vizinho ajudando o outro, e você não pode, né, ter inimizade com o vizinho, mano, a pior coisa da sua vida é você ter inimizade com o vizinho, e eu não sou assim, nunca fui, né, eu que, minha mãe mandava os vizinhos tomarem o cu, mano, sério, eu tenho a vizinha da frente aqui, que era chata pra caralho, é chata, e minha mãe era pouca, minha mãe era pouca ideia, mas eu falava, ô, desculpa, minha mãe é de mais de idade, né, falei minha nissa véia aqui, então eu já enfio o dedo no like, vamos lá ver como é que está a mansão maromba, os pedreiros não pararam, os pedreiros estão trabalhando, estão fazendo acontecer, e eu tenho que terminar essa obra, galera, nem sei como é que vai ser essa crise que a gente vai passar, não sei se foi uma hora boa de eu mexer em obra, né, mas eu não estava contando o coronavírus, ninguém estava, né, galera, então vamos lá ver como é que está, mano, acordei com o zóio torto, falei pra minha prima fazer um bolo de leite que minha mãe fazia, olha ela, caraca, mano, esse é um bolo típico que eu comia quando eu ia fazer entrega numa empresa nordestina, tá ligado, eu comia esse bolo lá que ele dava pros peão comer, e eu, mano, ficava o dia inteiro pensando nisso, eu levava até pra casa, aí eu falei, mãe, você consegue fazer esse bolo? Minha mãe fazia, deu certo o bolo aqui, Simone? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver, acho que eu vou me exercitar em jejum aqui, né, eu consegui uma academia só pra mim, sem muvuca, tá ligado, galera, eu estava lá, não é egoísmo, mas eu estou, não pode levar pessoas, né, então, eu estava querendo até montar a academia aqui em casa, alguma coisa do tipo, não sei, não tem espaço, né, mas não tem dinheiro também, teria que ser na parceria. Olha o portão novo aí, galera, ó, o vizinho tá com, ó, só de boa aí, pai, e o portão novo aí? E aí, Jair, gostou do portão, Jair? Gostou, deixa eu ver, senhor, cara. Amém? Dá o toquinho do coronavírus aqui, que bom, pai? Beleza, Jair. Gostou, Jair? Tô, muito grato, mano. Olha lá, zona lá, ficou bonito, olha aí, Jair. Já é elétrico já, Jair? É elétrico já. Tá com moral, hein? É. Tá com o fechamento. Olha lá, eu que agradeço, Jair, você ter liberado espaço pra nós aí, ó, ó, aí, ó. Aí, Jair, ó. Tá enroscando ali, Jair. Aí, Fela, esse portãozinho novo do seu Jair, vizinho nosso, aí, ó, felizão. A gente deu um puto trabalho pra ele, né, galera? A gente tem que ter uma coletividade com o nosso vizinho aí. Ó, chegar junto com a rapaziada. Ó lá, portãozinho novo. Tá pegando aí, Jair. O portão elétrico já, o portãozinho bom, Fela. Agora o Jair vai dormir tranquilo. Antigamente não tinha nem muro, né, Jair? Antigamente não tinha nem muro. Tinha nem muro. Aí, ó. Foi, foi, sentindo. Aí, elétrico, ó lá, Jair. Ó, portão zero. Aí é moral, hein, Fela. Só progresso da quebrada, né? Mas eu tava utilizando aqui a laja do seu Jair. Utilizando aí a... O trampo todo, né? Nada mais justo, né? Fechamos aqui já a passarela. Né? Que tinha uma... A passarela aqui, fechou. Aí, tá evoluindo, galera. Tô, galera, eu gravo tudo pra vocês. Aí, todos os acontecimentos que acontecem na mão do seu maromba. Nada mais justo também de gravar o progresso do vizinho aí, né? Que eu acho que agora ele vai guardar o carrinho dele. E tá acontecendo as coisas, tá? Terminando a obra. Vamos lá ver como é que tá. Ficou o vidro de dia, né? Eu não tinha gravado o vidro de dia. Vamos ver como é que tá. E aí, pai? Colocando o teto aí? É, já tá terminando nesse porra aqui. Aí, galera, colocaram os vidros lá da janela. Tá colocando o teto. Dá pra passar? Já, já pode passar. Tá bom, pai? Só de boa aí? De boa. Aí, galera, ó. Aos poucos. Tão medo, galera. Tá, vai entrar numa crise financeira. Tá acontecendo, na realidade, a crise humana que eu não preciso nem citar, né? Porque crise humana, eu digo, mortos, famílias envolvidas, né? Então, realmente, eu tô apreensivo. Tô com medo, né? E o meu maior medo é se esse vírus evoluir, tá ligado? O vírus evoluiu, virou uma mutação e não começa mais matar mais os velhos e os debilitados. Começa a matar pessoas saudáveis. Aí, só Deus. Então, eu tô pedindo a Deus que ilumine o caminho das pessoas, ilumine o caminho das pessoas que estão nesse exato momento na cama, ilumine as pessoas que estão nesse exato momento vilando um ente que seja morto pelo vírus, seja morto por qualquer doença, né? E que esse vírus não evolua, né, galera? Vamos pedir a Deus isso aí. Mais coração nas nossas vidas aí. Porque se esse vírus evoluir pra mim, meu medo é esse, né? E passando tudo isso, galera, espero que vai passar, vai haver uma crise financeira muito grande. Não sei se foi uma boa hora eu ter começado essa obra, né? Então, tá no finalzinho. Não sei se os meus patrocinadores vão cortar alguma coisa, vão deixar de me pagar. Não sei como é que vai ser. Então, eu tô jogando bem limpo com vocês. Questão humana, galera. Não tem que se falar. Vocês vivem aí em todo momento, né? É o principal foco, meu principal medo também. Mas, junto com ela vem a crise financeira, né? Então, se eu já tava me endividado com o cartão, se algum patrocinador meu der pra trás ou acontecer alguma coisa, aí... Não sei, vai acontecer. Eu recebi um vídeo, né, do proprietário da Redfit, ele falando um pouquinho da crise financeira que ele tá passando já. Então, eu vou soltar pra vocês, provavelmente no próximo vídeo, vai ser alguns casos, né? Tem alguns casos do empresário amigo meu de Portugal. Onde ele fala um pouquinho da crise financeira atual que ele tá passando. Ele fala um pouquinho também dos casos humanitários que estão passando. Mas a intenção é falar da crise financeira. Só pra deixar atualizado pra vocês o que tá acontecendo, né? E a estrutura aí da casa, sei lá, tá acontecendo, né? Então, pintando aí. Já, já vai tá pra dormir. Já, já, já vai atualizar o quarto lá. Então, rapaziada, muita gente tá perguntando... Peraí, 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 que eu peguei gravando no normal. Deixa eu só atualizar aqui como é que tá aqui em cima. Tá bem aí, pai? Colocou o rufo aqui já? Fechou ali pra não chover? Ali eu não vi não, pai. Fechou, fechou. Fechou, fechou? Então pode chover. Tá rolando um cupom gringa aí, né? Que talvez... Talvez não. Certeza que a gente vai levar alguém, né? E o cupom oportunidade, como é que vai ser sorteado, né? Você que participou aí do cupom oportunidade, que vai te dar direito a passar alguns dias aqui na Mansão Maromba. Como é que vai ser? Então a gente chama só dessa promoção. Isso é dívida? É dívida, né? Do quê? Do material que você comprou. De quem? Da minha mãe. Quanto deu? R$1.400. Como é que paga isso? Ah, isso aqui ela fez no preço à vista, mas nós mais parcelas isso aí. Pode te ajudar. A nossa, somente trabalha com preço a isso. Trabalha, ela que forneceu os material aí. Já tá me cobrando, pai? Rápido assim? Mano, é que você sabe, né? Como que tá e... Tem maquinha de cartão, né? Isso, velho. Não. Vou dar uma olhada lá se tem. Vamos dar um cheque, relaxa. Então, voltando à ideia. A gente tinha a promoção do cupom oportunidade, passar uma semana aqui. Só que, com essa epidemia, fica feio pra gente. Tanto pra quem vai vir, a gente não sabe, né? A pessoa aleatória. Então, a gente vai suspender um pouco até passar todo esse caos, né? Mas dá pra sortear de boca? O ponto tá lá. Fica fixado no site, ó. Tá fixado, as pessoas estão lá. Aí eu vou pegar todo mundo. Acho que é umas 500 pessoas e vou sortear um número. Você não quer sortear e deixar marcado, né? Se a pessoa sabe quem ganhou. Pode ser. Então, essa semana, hoje é sexta, a gente já faz isso aí. E surteio do cupom oportunidade gringa daqui a dois meses, né? Tá rolando. É, vamos esperar passar o corona e a gente vê. E o site, tá funcionando? Tá funcionando, mas parece que tá meio desanimado, pô. Não sei o que aconteceu. Tô com medo do correio, pai. Tô com medo de tudo aí, mano. Tá funcionando o correio? Tá, acabei de receber uma mensagem. Tá funcionando normal. É, só não pode assinar, né? Tipo assim, alguém foi te entregar alguma coisa, você não vai mais assinar. O cara já vai te entregar direto. Pra evitar o contato. Entendi, mas tá funcionando correio. O site tá funcionando também. Tá funcionando tudo normal. Então, galera, nossas roupas tá disponível no site. Vamos mostrar lá embaixo o estoque. Tá pronto já. Mas ela já levou pra lá já? Não, ainda não. Vai levar quando hoje? Amanhã, amanhã. Caraca, vamos lá mostrar pra galera? Já vamos levar algumas coisas, pai? Por que hoje não? É porque tem que... Isso aqui, ó. Tem que lavar, ó. E aí, pra gente colocar tudo, pra tirar, pra lavar. Aí amanhã eu já lavo e já levo tudo. Vamos lá ver, vamos lá ver. Verdezão passando aí? Tô dando um verdeiro aqui, né? Tô dando um atalento. Vai participar do Pipa Combate, pai? Já que a gente não pode sair, vou fazer. Mano, uma coisa que eu nunca gostei foi pipa, velho. Você foi criada em prédio, né? Não, nunca criada em prédio, mas nunca gostei. Isso aí, louco, ó, ventinho. Seguinte, rapaziada, vamos fazer um Pipa Combate. Vai ser integrantes dessa mansão versus integrantes da Laje dos Deuses, mano. Então a gente vai fazer um sorteio aí. Então não vai ter contato. São só moradores, pessoas que moram na casa. Pessoas daquela laje vão empinar, cortar pessoas dessa laje, né? Da mansão. E tamo em casa inteira, galera. Tamo em casa. Nenhum momento a gente vai sair de casa. Meu único meio de transporte é o quê? Casa, mansão, mansão, casa. Eu nem mercado eu vou. Falei pra minha prima comprar um pouquinho de arroz pra gente, um pouquinho de carne. E vamos ficar em casa, né? E academia eu não sei se eu vou. Tô pensando aqui ainda. Se for só vai ir sozinho, não aviso ninguém. A academia ali da quebrada vai abrir pros meninos aqui da casa. Mas eu não vou nesse bonde. Vou ficar um em outra. E... Da pai a pé também. Eu tô pensando em montar algumas coisinhas aqui pra treinar na laje, né? Pezinhos. É pra realmente ficar em total quarentena. E ó, o ventinho tá tendo, hein? O ventinho tá tendo. Sitezinho funcionando. Mais uma atualização pra vocês. Logo menos tem vidro aqui. Não vejo a hora de colocar o vidro pra 100%. E vamos ver como é que vai ser essa crise financeira aí, né? Crise humana não precisa nem se falar. Nenhum momento eu tô falando... Quando eu falo crise humana, né, galera? É todo esse... 5 mil no mundo que eu atualizei. 500 mil pessoas morreram só em um dia na Itália, né? Então eu vou atualizar pra vocês também. Pelo mundo aí. Como é que tá? Os sectores que seguem o meu canal pelo mundo. Vou postar um vídeo aí. Mesmo não monetizando. Colocou o coronavírus. Falou... Até falou o coronavírus no vídeo. O YouTube desmonetiza. Mas até então esses vídeos não quero que monetiza mesmo. Tanto faz, tanto fez. Eu vou... Quero só realmente passar a informação pra vocês como é que tá o coronavírus. Eu tenho seguidores na Itália. Tão me mandando vídeo também. Tem seguidores em Portugal. Que tá ali em foco, né? Na Europa. E eu quero atualizar pra vocês. Quero ver como é que tá lá. Porque lá tá sendo o centro da pandemia, né? Então já cai pra cá. Então vamos ver como é que eles estão passando lá. Pra nós já atualizarmos aqui. Então tem um vídeo de atualização da casa. Atualização da mansão. Do que tá acontecendo, né? Tem um portão pro vizinho aí. Vizinho felizão. E vou atualizar pra vocês aí como é que... Como é que tá. O site tá funcionando. Site de roupa. Correio tá entregando. E fideliza, né?